Vamos com a participação do Isael Espíndola, que tem os detalhes pra gente sobre os casos de Covid aqui em Três Lagos, Isael. Porque nos últimos dias, Três Lagos vem registrando números altíssimos de casos confirmados aqui na cidade. E ontem não foi diferente. Bom dia pra você. Muito bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a você que acompanha o RCN Notícias desta quarta-feira. Como você mesmo disse, infelizmente, não tem como nós fugirmos de números que registram famílias e entes queridos. Nesta terça-feira, o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos confirmou 190 casos positivos. 190 casos positivos da doença dessa pandemia da Covid-19. Dois desses casos foram excluídos do sistema por considerarem aí de uma outra localidade. Totalizando assim, 8.325 casos aqui em Três Lagos. Outros 35 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas aí curadas, recuperadas da doença. Agora, um triste número. Três óbitos foram confirmados nesta terça-feira. Uma mulher de 84 anos de idade, que além de ter testado positivo por Covid, também tinha hipertensão arterial. Ela veio a óbito no dia 22 de março de 2021. O segundo óbito confirmado ocorrido também no dia 22 é um homem. Ele tinha 60 anos de idade e também tinha comorbidades como hipertensão arterial e também diabetes. O terceiro e último caso é de uma mulher de 56 anos que também testou positivo aí para Covid. E ela tinha comorbidades como obesidades e também bronquites. Outros três óbitos, Ana, também estão sendo investigados se foi por motivo também da Covid. As vítimas são um homem de 86 anos, uma mulher de 75, que morreu no dia 22 de março, e também um homem de 70 anos que faleceu nesta terça-feira. Ontem, inclusive, o sistema aí de notificação do Ministério da Saúde sofreu aí um abalo de instabilidade e alguns números acabaram aí não batendo com o número do Estado. Mas esses são os dados do Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas, que deve sim atualizar o cadastro na Secretaria, no Ministério da Saúde, para deixar tudo regularizado. Então, alguns números, as pessoas foram pesquisar, pode haver aí um desencontro desses dados. Mas esses são os dados do Boletim Epidemiológico, que são oficiais da Secretaria Municipal aqui de Três Lagoas, que confirmou, nesta terça-feira, 190 casos confirmados e três óbitos também confirmados pela Covid-19 e outros três óbitos, infelizmente, estão sendo investigados. As famílias que perderam os seus entes queridos, os nossos pêsames, nós da imprensa, também já não suportamos mais, todos os dias, ter que falar dessa doença. E o pior de tudo isso, ainda tem que relatar festas, aglomerações e pessoas que não respeitam o toque de recolher.